Esse é o segredo da perda de peso, entende? Aí você aprende que não é difícil perder peso, não é difícil. Como eu consegui perder quase 20 quilos e manter esse peso até hoje, então nesse vídeo eu quero falar pra vocês dicas, dicas que são tipo assim, certeiras pra você fazer essa mudança, pra você não ficar tipo, ai, o que eu devo fazer? Sabe quando você se sente perdida por onde começar? Então esse vídeo vai ser tipo o seu guia de uma pessoa que passou por essa experiência de ter tido bebê, de ter ganhado peso, de ter tido uma compulsão alimentar após o pós-parto e meu corpo mudou depois do parto, então desenvolvi compulsão alimentar e por isso eu engordei 20 quilos. Eu tenho experiência própria pra contar pra vocês como que você vai conseguir passar por esse processo e conseguir chegar no seu peso ideal. Então vamos lá, não se esqueça de me seguir no Instagram que é arroba Mia Almendra para mais vídeos e ditas. Gente, primeira coisa, eu quero que vocês entendam que você precisa ter paciência. Não foi da noite pro dia que você ganhou 10 quilos a mais, que você ganhou 5 quilos a mais, que você ganhou 20 quilos a mais, não foi. Então não adianta você querer um resultado rápido. Se você é aquela pessoa que pensa, poxa, eu vou tomar um remédio, por exemplo, para emagrecer. Você está só se enganando, porque se você não mudar o seu hábito, você vai voltar a engordar de novo, entende? Então assim, vamos parar de tentar se enganar e tentar fazer resultados, alcançar resultados que garantam ao longo prazo do que só a curto prazo? Eu acho muito melhor assim. Então, primeira coisa, tenha paciência, entenda que você precisa focar no agora. Se você focar, tipo assim, cara, era muito grande pra mim essa meta, tipo assim, de 10 quilos. Eu falei, meu Deus, eu vou demorar muito, muito, muito. Se eu ficasse nessa expectativa, nessa ansiedade, pensando o tempo todo o quanto que ia demorar, eu nunca ia conseguir, porque eu ia ficar o tempo todo pensando nisso. E era o que acontecia comigo. Eu ficava muito focada, porque vocês sabem, tem toda a minha trajetória aqui no YouTube do quanto que eu queria emagrecer e eu não tava conseguindo. Por quê? Porque eu focava muito nos 10 quilos, uns 15 quilos. E aí, cara, se eu comia, tipo assim, um pedaço de bolo de chocolate e minha compulsão atacava, eu já falava, me sentia assim, péssima, tipo, fracassada. Tipo, ai, fracassei, não consegui, não vou conseguir nunca perder 15 quilos. Eu ia lá, desistia do processo. Então assim, gente, entendam que é um processo. É toda uma fase, é toda uma etapa. Gente, demora, é normal demorar. Então, primeira coisa é isso. Vamos começar a colocar isso na sua cabeça, tirar essa ansiedade do peso final. Coloque assim na sua cabeça. Eu estou no processo de emagrecimento. Demora, é assim mesmo, é um quilo, dois quilos na semana. É devagar. Coloca isso pra você. Segunda coisa. Movimento o seu corpo. Não importa. Tem gente que fala assim, ai, pra você emagrecer você precisa, tipo assim, fazer muita musculação, muita academia. Tipo assim, cara, foca no que você gosta de fazer. Então, por exemplo, ah, eu gosto de dançar. Gente, dançar perde caloria, é um cardio. Então coloca um vídeo no YouTube aí de dança e você faça esse, e começa a fazer essas aulas no YouTube mesmo. O importante é você movimentar o seu corpo. Eu, Michele, como que eu comecei? Caminhando. Porque a compulsão alimentar, ela tem a origem na ansiedade. Então, pra eu controlar minha ansiedade, o que que eu fazia? Caminhava. E o fato de caminhar e dar, tipo, correr um pouquinho assim, ele tira a ansiedade. Porque você muda o foco. Seu foco tá na caminhada. Então você se distrai. E aí, reduzindo a ansiedade, eu consegui reduzir a compulsão alimentar e também emagrecer. Então uma coisa foi levando a outra. Isso que é o mais legal de tudo. Eu fazia uma hora todos os dias, tá, gente? De domingo a domingo, sem exceção. Esse foco pra você não se perder. Então, assim, faça cardio, faça coisas que você gosta. Você gosta de musculação? Faça musculação. A musculação é muito boa, porque ajuda você a não ficar flácida. Vai fazer uma musculação que ajuda você também. É legal, porque a musculação, além de perder caloria, ela te ajuda a não ficar flácida. Ela ajuda a construir um músculo, a deixar o músculo mais forte. Então, movimenta o seu corpo. Seja uma dança, seja uma corrida, seja uma caminhada, seja academia, seja musculação. Seja o que for. Coloca o seu corpo pra movimentar. Pelo menos por uma hora por dia. Uma hora por dia. Não consegue uma hora por dia? Vai começando aos poucos. Trinta minutinhos e vai aumentando. O importante é você pegar gosto por aquilo que você faz. Eu lembro que eu fazia esses exercícios em casa de música, de dançar. E no começo eu gostava, mas depois começou a me irritar muito isso daí. Tipo, já comecei a não ter paciência pra isso, aí eu desistia. Na caminhada, não. Na caminhada foi completamente diferente pra mim. Na caminhada foi algo que eu realmente me identifiquei, que eu realmente gostei. Então, gente, não tem algo assim, ai, faça a caminhada. Não tem uma obrigação. Então, faça algo que movimenta o seu corpo, que isso é importante. Não precisa seguir uma regra, entendeu? Pra mim, a dança não funcionou. Pra mim, a dança me deixava mais ansiosa ainda depois. Então, a caminhada foi o que foi mais efetivo pra mim, Michele. Terceira coisa. Tire fotos de você. Gente, vocês vão perceber que eu tenho o meu antes e depois aí, mostrando pra vocês. Eu filmava, eu tirava foto, porque eu tinha certeza absoluta que eu ia poder usar a minha história pra inspirar pessoas. Então, eu tirava foto do meu antes, fazia essas transições do TikTok, tipo assim, de antes e depois. Eu me inspirava em vídeos de antes e depois. Fala, cara, se essa pessoa conseguir, eu também consigo. Porque pra mim, essas são as pessoas que são pra inspirar. Não são pessoas que tomam remédio, não são pessoas que fazem plástica. Então, eu pegava pessoas que realmente conseguiram emagrecer de forma natural e me pegava e me inspirava nisso. E realmente, eu consegui chegar nesse objetivo, que é de emagrecer de forma natural e sem neurose. Então, antes, pra você ver, cara, porque às vezes a gente não tem noção. Eu mesma, eu sabia que eu tava acima do peso. Mas, cara, eu só fui entender o quanto eu realmente estava acima do meu peso quando eu comecei a tirar foto minha de biquíni. Aí eu falei, cara, eu realmente tô muito acima do meu peso. Essa Michele não é a Michele que eu conheço, né? É aquela Michele que, cara, era subir no mesmo peso, que sempre teve o mesmo peso, sempre gostou de tirar foto, sempre ficou bem de biquíni. Aí eu falei, cara, essa não é. Olha o tamanho que eu tô, tipo, não me identifico bem. Gente, lembrando que cada um tem o seu gosto. O meu gosto pessoal, eu nunca fui uma pessoa acima do meu peso. Então, é óbvio que eu não ia gostar de mim acima do meu peso. Agora, tem pessoas que se gostam de ficar acima do peso e tem saúde, tá tudo certo. Por isso que eu falo, é de acordo com o que você gosta. Eu, Michele, nunca fui acima do meu peso. Então, não teria como eu gostar de mim estando acima do meu peso, entendeu? Então, é isso. Faça coisas que você goste, não pelos outros, não pra seguir um padrão. Não é isso. Faça coisas que você se sinta bem, entendeu? Como pessoa. E aí, eu, quando eu comecei a tirar foto de biquíni, eu comecei a ver como eu estava acima do meu peso. Então, é legal, porque você vai se comparando, cara. Eu comecei, eu... Gente, eu vejo fotos, eu tinha gordura aqui nas costas. Aí, tipo, depois, cara, desapareceu tudo. Tipo, sumiu essa gordura. Então, assim, isso que é legal. Faça, é... Crie um projeto. Projeto fitness. Até o meio do ano, vai... Eu vou focar no meu projeto fitness. Crie um projeto pra você mesma, tá? Eu tenho meu ebook, eu tenho meus guias pra te ajudar. Tá na descrição do vídeo, onde eu falo tudo sobre isso. Meu processo de emagrecimento. Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, assim, cria o projeto. Cria esse projeto. Quarta coisa. Faça déficit calórico. O déficit calórico, nada mais é que você consumir menos do que o seu corpo gasta. Então, assim, vamos supor, quando eu engordei muito, o que acontecia? Eu não fazia atividade física e eu comia muito. Ou seja, total desequilíbrio. É óbvio que eu ia ganhar peso. Então, o déficit calórico é você comer menos do que o seu corpo gasta. E aí, você consegue emagrecer. Esse é o segredo. Então, faça a conta aí do quanto o seu corpo gasta parado. Vai fazer atividade física. Então, se você unir atividade física com déficit calórico, esse é o segredo da perda de peso. Entende? Aí, você aprende que não é difícil perder peso. Não é difícil. É você ter foco e você fazer o mínimo possível que é ir pra academia. Uma hora por dia, pelo menos. Mudar os seus hábitos alimentares. trocar algumas coisas que têm menos caloria pra você conseguir fazer o déficit calórico da melhor forma. Entendeu? Então, essas são as dicas que eu quero falar pra vocês. E, principalmente, evite de se comparar com outras pessoas. Cada um tem a sua genética. Então, você não pode comparar uma pessoa que tem um metabolismo rápido com você. Ou, entendeu? Que, às vezes, você não tem metabolismo rápido. E você se compara. Você se frustra. Acha que... Ai, não perdi peso do jeito que eu deveria ter perdido. Porque você tá se comparando com o outro. Cada um tem um biotipo. Cada um tem uma genética. Cada um tem... Tem fatores de saúde também que podem influenciar, tá? Que podem fazer você engordar. Por exemplo, o cortisol alto. Que é o... Que falam que é o hormônio do estresse. Popularmente falando. O hormônio do estresse. Eu, quando eu tinha o meu cortisol alto, minha barriga era gigantesca. Por quê? Porque o hormônio do estresse acumula gordura na barriga. Entendeu? Acumula completamente gordura na barriga. Então, é fácil de usar esse sangue pra saber. Se você não tem algum problema de saúde. Que tá te impedindo de conseguir emagrecer. Faça tudo isso. Não se compare. Mas se inspire em pessoas que conseguiram emagrecer. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu acho que na vida nada paga a tranquilidade e a paz de fazer aquilo que você se sente bem. Eu sei que, às vezes, a gente tem o... Você tá no processo de emagrecimento. Você quer muito pedir. Comer um monte de pizza. Comer um monte de fast food. Mas aí, será que vale a pena você trocar um momento por uma coisa que, a longo prazo, vai te fazer muito mais feliz? Porque eu, Michele, quando eu tinha a concursão alimentar, eu comia aquelas cinco pedaços de pizzas. Eu ficava feliz. Mas passou meia hora, já batia uma tristeza absurda. Porque eu falei, cara, o que eu fiz? Por que eu fiz isso comigo mesma? Eu já tô mal de saúde. Eu tô pré-diabética. Por que eu fiz isso comigo? Então, o prazer é momentâneo. Então, nada melhor do que você trocar esse prazer momentâneo por algo que vai ser pro resto da sua vida. Cuidar da sua saúde em primeiro lugar. Então, é isso. Um beijo pra vocês. Espero que tenham gostado das dicas. E vejo vocês nos próximos vídeos.